E aí eu entendi não precisa matar 20 aí meu filho a bomba de fumaça a velho Bangar a casca filho a bomba plantada flashbang que mira hein A missão foi o sucesso! Os blacklist... Granada! Toma a granada! Fire the wall! Flash! He's on! Aissão é lançada na... A missão foi o sucesso! Que mira, hein? Flash bomb! A missão foi o sucesso! O blacklist... O que é isso? Granada! Iron Hall! Não narra mais o seu clutch! Toma a granada! Bom, BB! B! Bomba B! Smoke! A bomba foi acionada no bombe B! Flash bang! Que mira, hein? Toma a granada! Flash! Must be goodbye! Me rico! Esposito pro grilichas! Granada! Iron Hall! Oncresio! Elesom eu! Comrasco se eu pudesse Marcar! Como antes do que oito tudo que você cause por seu anon talk e porra Cris logo agora tô cansado já é isso Manin pedi para você upar minha conta Marechal e você me roubou já falei com meu advogado e agora você vai me pagar advogado do que fazer vínculo para gatas e comer até viado que vai precisar de dinheiro a poeta cofre e ele te responde já mano eu quero não prestar atenção é isso que tá foda não é o garoto Granada Área B Fire in the hole Headshot Flash A bomba tá aqui Caralho, cara Caralho, 70, cara 70 Porra, ajuda nós, hein Meu Deus Senhor, põe a mão Eu tô ficando Eu tô louco Caralho Cara 70, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não é possível, cara Não é possível Pãozinho lá Evita uma merda Sai pra Twitch Procurando o ZP mais barato Que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Só essa tudo Dead your aim He's lost Grenade Granada Deu pãozinho não vai dar pra montar o PC O dinheiro que eu ia pegar Já, já não vou mais Mas eu faço isso, então Time tá leão Granada Bomba plantada na B A missão foi um sucesso Flashbang Redshot A missão foi um sucesso Esa fora Bota Não temia Quintal Esa fora Enfim Franchis Nascimento Esa fora Esa fora É Esa fora É Esa fora Esa fora Esa fora Esa fora Esa fora Esa fora Esa filma Esa fora Esa fora Esa fora o que tá bom de serviço tô precisando ir por aí ano que vem cara moro no interior em São Paulo que ele mencionou e não pode fazer isso Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Enquanto eu não faço meu dia feliz? Eu sei, mané Aí tem o dom, né? Caralho, mané Me desgruda Base B Granada! A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Granada! Recuperem a bomba! Ah, tá bom Por isso você é feio Ixi, mané Você acha homem bonito Recuperem a bomba! Ai, cara, cara WM Desert Igor Ah, eu tenho um bom pressentimento sobre a sugestão Blackbomb Fire na sala Encobrindo os rastros Granada! Flash! Granada! Vencemos! O Global Risk ganhou! My arm Flash! Já tem né Asse Games ative Rastros Espalda! Dá! Bomba está no chão Flash! Lembra o que? Com innate opportunidade Nebraska Descubrocート O primo, dá op aí Business Bang dead ten dá o pé aí meu lindo, rapidão maninho, ele não vai dar não, que isso, Hulk rei delas, valeu pelos 4 mano, Hulk rei delas mandou 4 reais, briguei, ajudando-a a crescer o canal, tamo junto mané, ah é, deixa eu testar uma coisa, ah, vai tomar no meu cu cara, no meu time não tá meio, cara, como é que você quer tomar isso, meu time tá meio, Red Black GG, ah, entendi, tá aí né, aí Red Blackson, Global Risk, Flash Bomb, Fumacinha, Fire in the Hall, Encontro dos Astros, Granada, Granada, da 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 O Globo Ritz que ganhou! O Globo Ritz que ganhou! Granada! Fritos Santos! Fire in the hole! O Globo Ritz que ganhou! O Globo Ritz que ganhou! Vou ver o nome do Kit aqui pro senhor Tchau!